Cura e Libertação José Carlos de Luca Você é quem decide o que vai ser eterno em você, no seu coração. Deus nos dá o dom de eternizar em nós o que vale a pena e esquecer definitivamente aquilo que não vale. Padre Fábio de Melo Capítulo 1 Terapia Mental As mágoas nos fazem adoecer, daí porque devemos interpretar quem nos ofende como doente. Se respondermos à ofensa, guardamos conosco a lata de lixo que nos foi jogada. O ensinamento do Cristo é uma verdadeira terapia mental. Chico Xavier Lições de Sabedoria Na visão de Chico Xavier, a mágoa poderia ser equiparada a uma doença transmitida pela bactéria da ofensa e que se desenvolve em nosso organismo quando não a combatemos, com o antídoto do perdão. Quando seguramos a ofensa em nosso mundo interior, quando ficamos ruminando na mente as palavras que nos machucaram e muitas vezes até partirmos para o revide, mergulhamos numa lata de lixo energético com todas as consequências negativas que tal conduta implica, sendo a principal delas a erupção de muitas enfermidades. Não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito, tampouco as atitudes que têm para conosco, mas temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos reagir a tudo isso. A mágoa não é a única possibilidade que se tem diante da ofensa. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe que, se alguém bater em nossa face, possamos também oferecer a outra. Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade, Ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção além do revide. Se devolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu e assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. A agressividade é um mal que faz mal a quem pratica. Revidar o mal com o bem é a melhor defesa para a nossa paz. Muitas vezes, os nossos problemas decorrem do excesso de lixo emocional que temos guardado ao longo da vida. Precisamos fazer uma grande faxina em nossa mente e jogar fora todos os detritos acumulados em formas de mágoas e culpas. O médium Chico Xavier afirmava que o perdão é terapêutico porque cicatriza as feridas emocionais causadas pelas pedradas das ofensas. Não perdoar é segurar o mal dentro de si e como o mal atrai o mal, damos oportunidade para que surjam em nossa vida moléstias, perturbações espirituais, dificuldades financeiras, agressões, acidentes, problemas amorosos, etc. Não perdoar é assumir para si a lei da vingança, com o consequente retorno a nós mesmos de todo o mal que houver saído de nossos pensamentos, palavras e atitudes. Vamos nos lembrar de que seremos julgados pela mesma lei que julgamos os outros, conforme ensinou Jesus. Não perdoar é condenar-se. Perdoar é obter a absorção para si mesmo. Perdoar é abrir mão da mágoa. Perdoar é deixar de ser vítima. Perdoar é não permitir que a nossa vida seja controlada pelos outros. Perdoar é reconhecer que a pessoa que nos ofendeu também está magoada e doente. Perdoar é abrigar-se num poderoso esconderijo contra a maldade alheia. Perdoar é trazer saúde para o corpo e paz para o espírito. Perdoar é tirar todos os nós que amarram a nossa vida. Perdoar é um presente que se oferece primeiramente a si mesmo. É um banho gostoso que tomamos quando nos sentimos sujos. É deitar numa cama macia e confortável depois de anos dormindo no chão. Perdoar é o caminho mais seguro para quem deseja voltar a ser feliz. Quem deseja cura e libertação para a sua vida precisa fazer do perdão uma prática diária e permanente. Comece esse trabalho agora mesmo. Tão logo termine este capítulo. Gosto de um exercício mental que realizo imaginando minhas mágoas e culpas como balões que estão presos ao meu corpo. Tudo que tenho a fazer para perdoar é retirar os nós que me prendem a esses balões e soltá-los no ar. Visualizo fortemente os balões subindo as alturas até desaparecerem por completo da minha visão e da minha vida. E faço isso com imensa vontade de querer me desligar definitivamente do mal que entrou em mim. Sugiro que você faça esse exercício sentindo Jesus ao seu lado ajudando-o a soltar os balões e levá-los para bem longe da sua vida. Perdoar é isso. Soltar. Liberar-se de algo que nos amarra ao sofrimento. Deixar ir o que nos machuca. Mas é preciso querer soltar. Querer se desligar. Porque muitos preferem segurar a mágoa ou a culpa para punirem aqueles que o ofenderam ou flagelarem-se com o próprio sofrimento. Eu compararia essa atitude com um verdadeiro suicídio. Quem não perdoa ao próximo ou a si mesmo está se matando aos poucos. A doutora Robin Casarjian, terapeuta americana, aponta em seu livro pesquisas científicas que identificaram como característica psicológica chave das pessoas com tendência ao câncer, uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade de perdoar. Por isso está certo, Chico Xavier, ao afirmar que as mágoas nos fazem adoecer e que o perdão é uma verdadeira terapia mental, pois tira da mente o lixo que pode cair em nosso corpo. O perdão é assim, o mais eficiente remédio para a cura e libertação de nossos males. Mas a decisão de tomar o remédio é de cada um de nós. Estarei torcendo para que você solte o quanto antes os balões que estão impedindo a sua felicidade. Amém. Amém. Amém.